E aí, pessoal, beleza? Aqui que fala o Nodep, pessoal. E a gente tá aqui em uma rede. Sim, eu não estou lendo os meus finais, porque hoje eu estou viajando. Sim, pessoal, eu estou em Lençóis, na Chapa da Diamantina, aqui na Bahia. E eu vim visitar aqui pra gravar pra vocês. Só que não. Ontem, pessoal, eu tinha saído aqui, eu tinha gravado o vídeo, só que quando eu fui ver, eu tinha me falado, eu tinha esquecido no celular, e eu falei, vou ir pra gravar. Então, hoje eu vou deixar pra sair de novo, né? Espero eu, porque tá chovendo demais. E além do mais, quando era de noite, não dava pra estragar muita coisa, mano, mas aqui é muito bonito. Aqui tem, pessoal, gente, todo mundo, todo, todo. Tinha da Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, Caramba, muita gente, tem gente, todo mundo aparece aqui toda hora. Claro que, tipo, aqui na Pófona, aqui eu estou não, mas nas ruas. E eles tentam, tipo, a Pófona, a gente está na Itália, sobe na Itália, a Itália, faz tudo no meio da rua. Aqui também é assim, só que só de noite. Então, ontem foi muito massa. E pena que eu não pude mostrar pra vocês, ainda tentei em gravar a Pófona da minha mãe, mas não deu certo. Então, meu perdões. Então, eu quero convidar vocês aqui pra Spadro Diamantina. E você que é de Frankfurt na Bahia e quer me ver, eu vou estar aí em feira dia... Entra aqui no dia... Papapapá... Lembrei, dia 14, né? Dia 14 de fevereiro, eu vou voltar em feira de Fontana. Comeando o lugar mesmo, comendo a planta está assim demais, velho. É, eu estou passando muito. Deixa eu ver se eu lembro. Aonde é? Eu vou limpar e já volto Lá pessoal, eu limpei aqui de Agatov De Fevereiro Na Vila Olímpia Lá mesmo, no começo Onde tem uma porta grandona A partir das 4 horas da tarde Eu vou estar lá O ingresso é de graça E durante as 4 até 5 horas Vocês podem ir lá me ver e tal E é isso, né Agora eu vou tentar mostrar pra vocês Como é que eu tô vivendo aqui Primeiro, eu estou enrolado em Em um, como é, como se chama isso aqui? E o negócio é que eu esqueci meu nome, irmão Acho que, rapaz, eu tô ficando tudo hoje Eu não sei o dia do show Eu não sei aonde é Agora eu não lembro de carro Eu vou no nome de Fakim Eu não sei o que é Fakim, mas eu esqueci Não é que agora eu também sei Ah, uma rede, é Minha rede é chamada de rede E eu tava chamada de outro nome Ah, e aqui, pessoal O reto é muito massa E eu não consigo pra ir me mexer E, tipo Nunca, o que tem de bom aqui? Que sim, né Que é um lugar que poucas Tipo, é uma provada, né É claro Porque fala da provada Mano, pessoal Tem cachoeira Tem aria colorida E todas as coisas Que eu ainda quero visitar hoje E mostrar pra vocês Mas é claro Eu vou visitar aqui O tempo melhor, né Então Bola Deveja forte aí pra mim Claro, esse vídeo não vai ficar No mesmo dia que eu tô gravando, né Mas, tipo Mano, deveja forte aí pra mim, por favor Porque eu te vi Ah, mas não Isso aqui vai ser a mesma Isso Eu já tô 3 minutos de vídeo falando Aqui na rede E agora eu tô Andando com a Literalmente Andando com a rede Tá bom Agora eu tô saindo da rede E eu vou mostrar pra vocês Como é Ai Como é E como é tudo E aquele gato preto, pessoal Será que eu sou o time guardião, pessoal? Vou encarar ele Não é nada Olha que legal A gente vai Faz o nosso percurso E me desculpa Que minha voz Fica baixando Aumentando Aumentando É que aqui A gente não faz Probleminha, né Aqui fica A casueira Ponte E peixes Tem peixe Tem peixe aqui Nossa Pessoal Eu nunca dei que tinha peixe Eu juro que eu não sabia Eu só por falar Aqui, pessoal De noite não tem peixe De noite tem Rã Rã Sapo Rã Nossa Olha que bonito Vai continuar A feijada Sobre Aqui Nós temos Essa pedra Pesiosa Oh Eu perguntei Mas Não é Coisa Que De madeira Né E Utilizado Ferro Féro Não é Péro Eu perguntei Deve ter umas cadeirinhas Para sentar Que preço Não é diamante É bonito Olha que massa Aqui Eu não sei O que é Parque No Bolívar E temos Uma Cheia de Fondo Dos anos 90 Ou dos anos 80 Ou dos anos 70 Que eu não sei Aqui Eu disse Que transmite um som Deixa eu vir aqui Para o outro lado Aqui A gente Ficou Que gerava E que transmitia um som Só ia por aqui E bom Do lado de cá Pessoal A gente tem Deu massagem Né E agora O fogo já está quente Então A gente vai sair Né Vamos fazer Uma caminhada Aqui Vocês vão vir com a gente Aqui A gente tem Uma indomassagem Que vai ter Que vai ter Que limpar Porque choveu bastante Né Tá tudo molhado E aqui Nós temos A piscina Que está funja E que vai ser Limpa Tudo aqui Pessoal É limpo Porque Pela precaução Né É caro Pronto Por enquanto É só isso Indomassagem Piscina Ali E lá na frente A gente tem Um chafariz Boa forma A rostra Aqui De caro Né E a gente Vai ver Alguns pontos Da cidade E Que estão vindo Comigo Eu vou mostrar Aqui para a janela E essa aqui Pessoal Tem muitos Chilenos Argentianos Você pegou Teu chuta Que isso Deu Mentira Foi horrível Agora Eu vou mostrar A janela Para o Futebol De vez Fala Que Bonita Olha Que Que . . . . . . . . . Aqui no carro, uma igreja, a placa nova, caralho. Aqui, é aqui que limita a França, e aqui pessoal, tudo fecha de noite, tá vendo porque aqui, eu não lembro dessa rua, só a próxima, vai ficar a próxima, que de noite, não, é, é, é a próxima mesmo, mas de noite aqui pessoal, tudo fecha, aqui podem ver tá tudo fechado, aqui agora é porque se essa rua, o que é interditada, a rua interdita a noite, eles botam, tem um negócio de engaixar a prefeitura que deu, pra eles poderem interditar a rua, aí começa daqui ó, da cara deus, é, aí todo mundo bota, bota as cadeiras do lado de fora, quando tu vai bichar, porque tudo aqui é pequeno, tudo, tudo, tudo é pequeno, nem um anjo que vai ficar aqui é de onde, eu acabei quando é que tá lá, e que eu vim aqui ontem, eu acabei quando é ficar, né, quando é que eu vim aqui ontem, é, tem que ter uma atenção, meu irmão tá falando, tá sininho, aqui meu irmão interditado, achei, essa aqui fica fechada dia e noite, então, é, não tem muito que eu vou, ali cá, mas ali cá, a cara que tá passando aqui agora, olha, e quem, e quem apareceu, as placas aqui, que é louco, aqui, tem muita gente pra falar que vai, que é rua igual chovador, mas não é nada, tem muita gente ver, aqui pra ficar a Universidade Estadual de Félio de Santana, Campos Avançado da Chapada, então, aqui tá a Universidade Estadual de Félio de Santana, que já é uma reuniagem, mas aqui é a Universidade Estadual de Félio de Santana, Campos Avançado da Chapada de Alonso, outro dia eu mantido, né, aqui é o Banco do Brasil, que é um lugar muito diferenciado, a magia das pedras, que, só pra lembrar, as pedras não tem poder, nunca vai ter poder, o camelo do lixo, que tava na nossa frente, os corleios, a gente foi de corleios, de la cidade, o único mercado que eu fiz, né, que a nossa tinha pousada, mas tem que ser pousada, aqui temos o Itaau, a Santos, aqui, por favor, uma casa de shows, tipo, é uma casa muito velhinha, nada que tem outra, é, 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 é puto no carro, aí não dá pra gravar, na nossa mente, olha, tudo aqui, eu, o que que eu falei? aqui, tipo, nada, né, porque, foi no outro vídeo, mas aqui, o concurso é muito pedra, é pedra pra lá, é pedra pra cá, é pedra aqui, pedra aqui, 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 aqui é o motel, tem, né, aí, voce, o fleece, o ти, é, faim, saindo, do calor, aí, ó, pessoal, qual Vista magnífica, tirando os tanques. Olha que vista bela. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma caminhadinha aqui e eu vou gravar as melhores partes, né, pra vocês, porque é muito grande e meu fã não vai aguentar a caminhada inteira. Aqui, pessoal, começa a trilha, é uma trilha pequena e aqui tem muita coisa, tem a área cozida. Tem muitos lugares pra visitar. Aqui, pessoal, a gente tem uma floresta, né, amazônica, porque a gente não tem na Amazônia, a gente tem na Bahia, mas aqui é bem grande. Aqui, pessoal, mais uma polvada e aqui a gente falta um grão e seguindo, pessoal, aqui. Aqui, pessoal, tem uma vista linda e, tipo, só é horrível de ver, mas a vista é bem bonita. Que lugar bonito. E aí, tipo, a gente tem um grão. A gente tem que falar. Aqui tem alguns caminhos, né? A gente coloca na primeira parada Agora esse lado de cima, bate ali e cai aqui O que é cheio e isso aqui Lembrando que foi tudo Isso aqui já foi muito cheio Aqui olha, todo vai transbordar Um diálogo, só cai um pouquinho Só E aquilo foi a feca feita pelo homem Não criança Homem, ó E tem mais que iria subir aqui, ó A gente provavelmente iria subir aqui ainda Então Não percam Não faria do vídeo agora Deixa seu like Deixa seu like aí embaixo Porque vai quitar muito mais Aqui é o caminho de pedras A câmera que vocês verem Aqui é o caminho de pedras Por cima de uma água muito bonita E agora é só a gente Ir passar aqui pelas pedras Agora é o caminho de pedras Escalha Agora é foguia E água Água, água, água Acho que eu vou entrar na academia depois E aí Andamos Aqui dá pra ele entrar, né? E vagar aqui Andar pro chão o tamanho disso, isso é pedra, pedra, mata, mata, pedra, pedra, tiramos o meio, mais um ponto, pessoal, a gente tinha parado por um, daí foi muito, rapaz, eu vou para ali, porque não vai dar para gravar, porque eu estou, tipo, falo, ninguém vai gravar para mim, então, eu vou ali descansar e já volto. Acabei de molhar aqui, muito mal, só que eu perdi meu óculos, é triste, eu perdi meu óculos, meu óculos estava ali, estava, acaba que eu perdi meu óculos, mas eu vou me devagar de sorte, eu já estava procurando, mas não foi um lugar bonito, pessoal. Foi só, você está saindo na frente, está tirando para toda a gente. Olha queala lindo. Vai, 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 vai. Vou explicar aqui, tu vê. Olha só. Ai, ai, vai. Cai, ai, ai, chega aqui, ai, acolhida. Muitas pedras, que mais pedras. Caramba, que é muito bonito. Opa Gabriel aqui agora ECO Tem uns negócinhos ali que eu vou ali Junto com vocês Tem um braquinho aqui Que eu acho que massa Minha camisa Lá em cima do céu Bom pessoal, se você for vídeo, espero que vocês tenham gostado Que tenham gostado do conto Com o seu like aqui embaixo Pra estar perdendo o canal E que você gosta de aventuras E quer conhecer mais lugares Deixa o nome na descrição aí Porque eu ainda quero conhecer mais lugares Então muito obrigado por estar assistindo Até com o vídeo Falou É porque tem outros youtubers gravando aqui também É mais Muito obrigado por estar aqui E valeu Eu achei um lugar muito Eu achei mais lugares bonitos aqui Então não deu pra terminar o vídeo ali Então eu não posso cortar Porque eu ganho só aquilo Mas olha que é a bonita pessoal E tudo isso foi graças a vocês Ai Ai tá Mano, aqui tem muita pedra E tem que deixar com cuidado Eu falei, eu vou voltar a postar um vídeo Estava com problemas tecnicamente técnicos E eu vou voltar a postar vídeo E o primeiro deles é é esse aqui Olha Que cara bonita Olha Que minha vida Lençóis É Lençóis Lensóis Pedramatina Na Bahia Não tem um drone não pra gravar Viu Então Muito bem Eu vou botar a postura agora Alô Obrigado.